Ontem aconteceu a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa e o governador João Azevedo participou deste momento. Na ocasião ele falou sobre a Operação Calvário e que investiga as fraudes em contratos firmados com a saúde. A sessão marcava o encontro do presidente eleito da Casa de Epitácio Pessoa, o deputado estadual Adriano Galdino e o governador João Azevedo. Adriano Galdino fez um discurso curto e abriu o microfone da tribuna para o governador. A Paraíba, senhoras e senhores, está inteira aqui nesse salão. O governador, ao falar com a imprensa, foi indagado sobre a Operação Calvário. A investigação, ela continua acontecendo. Primeiro que não se pode nem julgar, nem condenar por antecipação. Ele descartou afastar secretários citados na operação. Eles vão ser afastados até o momento que tiver mais detalhes sobre essa investigação. Os deputados à oposição já articulam a criação da CPI da Cruz Vermelha. As denúncias são gravíssimas e elas têm que ser passadas ali. Sobre a Operação Calvário, o líder da situação na Assembleia diz que a oposição está fazendo o papel que cabe. A oposição está, portanto, cumprindo o seu papel, o princípio e o legítimo de fazer a contenda com a base do governo aqui neste poder. Também durante a sessão solene de abertura da 19ª Legislatura da Assembleia, nesta segunda-feira, o presidente Adriano Galdino anunciou um recesso de 15 dias nas atividades da Casa. Segundo o presidente, neste período, o parlamento deve passar por uma nova reforma para se adequar às necessidades de acessibilidade à deputada Cida Ramos. Na mesma sessão, Adriano Galdino ainda anunciou um pacote de medidas para cortar as despesas na Assembleia Legislativa, como a extinção da secretaria e cargos comissionados. Em Brasília...